Se um é pouco, dois é bom, três é demais Haha, MC Guimê, Tondizila, DJ Bala na batida Vai segurar Quando dá uma hora da manhã, é que o bonde se prepara pra vibe Botou a sua polo listrada, dá um nó no cardácio do tênis da Nike Joga o cabelo pra cima, ou põe o boneco e combina com a roupa A picadilha pode ser de boy, mas não vale esquecer que somos ida louca As mais top vem do nosso lado, ficam surpresas, ganha mão moral Se o paparazzi chegar nesse baile amanhã, seu pai vê só faltando jornal Portando o kit de nave do ano, essa é a nossa condição Olha só como que o bonde tá Tapa, 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 patrão Tapa, 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 patrão Tênis Nike Shots, bermuda da óculos, camisa da óculos, olha a situação Tapa, 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 patrão Tapa, 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 patrão Tênis Nike Shots, bermuda da óculos, camisa da óculos, olha a situação Tapa, 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 patrão Tapa, 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 patrão Caralho, moleque, vai segurar Quando dá uma hora da manhã É que o bonde se prepara pra vibe Botou a sua polo listrada Dá um nó no cardaço do tênis da Nike Joga o cabelo pra cima Ou põe o boneco e combina com a roupa A picadilha pode ser de boy Mas não vale esquecer Toma música da louca As mais top vêm do nosso lado Ficam surpresas, ganhamos moral Se o paparazzi chegar nesse bar Amanhã seu pai vê só faltam no jornal Cortando o kit de nave do ano Essa é a nossa condição Olha só como que o bonde tá Tapa, 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 patrão Tênis Nike, shot, bermuda da óculos Camisa da óculos, olha a situação Tapa, 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 patrão Tapa, 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 patrão Tênis Nike, shot, bermuda da óculos Camisa da óculos, olha a situação Tapa, 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 patrão Tapa, 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 patrão Caralho, moleque, vai segurar Quando ouviu o barulho do motor Era nós passando pela sua quebrada Me plantou e foi ver na janela Na hora que viu, ficou impressionada De Hornet ou de R1 Eu só esconder de moto, eu paro Eu vou até minha garagem buscar meu Velocir Sonato Camaro Tapa, 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 patrão Tapa, 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 patrão